Oi gente, eu tô aqui na universidade e a aula de hoje é fazer um tour na universidade e eu sou estudante da UFPB e vamos na logia, isso, do curso de psicopedagogia e nós vamos fazer esse tour. É isso, estou indo pra sala de aula e quando a gente estiver saindo eu gravo o resto pra vocês. Ó gente, isso aqui é minha professora, liga aí pra ouvir. Oi, ela é a profe de desenvolvimento estético e hoje a aula do tour é da cadeira dela. É isso, gente. É, o meu é super quente, essas coisas. É só comentar a verde, hein? Vamos! Agora nós estamos indo para o CT. Olha os meus monitores. É, eu tô fazendo um vlog. Eu fiz no da viagem, aí eu tô fazendo agora no tour. O pessoal, super desgosto hoje. Sim. Parabéns. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto